Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e do qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiver, tal como o vô-lo tenho anunciado. Se não é que cresste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Para poder voltar o assento, apenas vamos meditar na palavra, e sobre o fundamento de nossa fé. O fundamento de nossa fé, porque estamos aqui. O fundamento do cristianismo é morte, sepultamento, e ressurreição, e a segunda vinda de Cristo. Este é o fundamento de nossa fé. Amém? Sabemos que Ele esteve aqui, não temos dúvida que foi por nós que Ele morreu, por nosso pecado. Amém? Crê em você que morreu por você? E sepultou os pecados? Para nunca mais ser lembrado na mente de Deus. Um sepultamento é um esquecimento. Amém? E ressuscitou, pá, como a garantia, como a prova, de que a oferta foi aceita por Jeová. E você está livre? Que não há nenhuma condenação. Quando entendermos completamente isso, irmãos, será diferente. Amém? Quando descobrirmos o que nós somos. Amém? Amém, igreja? Saber quem é você. E que tudo já está feito, não é? Então, vivendo, Ele nos amor, não é? Morrendo, Ele sepultou o nosso pecado. Resuscitando, Ele nos justificou. E agora, agora damos a sua vinda, não é? Que é por aqueles, por aquele pelo qual Ele morreu, levou os pecados, e agora vem buscar. Como Paulo disse, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Até o dia de Jesus Cristo. Cremos que está breve esse dia de Jesus Cristo? Então, houve um começo de uma obra, e vai ser aperfeiçoado até aquele grande dia. Quando seremos transformados. Amém? Como o pastor estava dizendo aquela palavra ontem, né? Dizendo, se é que podemos crer realmente que voltaremos a ser jovens? Você pode crer nisso, irmão? Amém? É real? É real? É mais real que estar aqui nesse corpo que está morrendo? É muito real? Isto aqui é uma passagem de um pouco de tempo? Mas isso que estamos falando é eterno. Não tem fim. Amém? E temos que crer por fé que realmente somos isto mesmo, né? E que não é por outro que ele vem, ele vem por mim. Pode você crer nisso? Pode você dizer, é por mim que ele está vindo? Foi por mim que ele morreu? Foi por mim que ele recitou? E é por mim que ele está vindo? Então, este é o fundamento de nossa fé. Não estamos aqui somente para fazer mais uma Páscoa. E voltar e esperar mais um ano para voltar aqui e falar da Páscoa? Não! O profeta da manhã é Páscoa para mim. Segunda-feira é Páscoa. Terça... Eu vivo na Páscoa. Porque Páscoa é ressurreição. Não é um dia para ser lembrado? Todos os dias. Amém? Glória a Deus. Está você nessa ressurreição? Está você nessa Páscoa de Deus? Amém? Então, vivendo, ele me amou, né? Morrendo, levou os pecados para longe. E recitando, né? Nos justificou. Diz o profeta que tem... Para ser salvador, teve que nascer aqui. Não é um pensamento. Ele nasceu assim como eu e você. Tomou o curso de nossa vida, né? Nascendo de uma virgem, gerado do Espírito Santo. Mas teve que nascer como eu e você. Passaram os estágios da vida humana. Diz o profeta, sentia a dificuldade dessa vida. Por isso que ele foi chamado de experimentado no trabalho, homem de dores. Ele sabe como se sente esse corpo humano, porque um dia ele viveu nesse corpo. Um dia ele nasceu aqui. Amém? Mas tem havido muitos bons meninos que têm nascido. Para ser salvador ele tinha que nascer, mas não resolve o assunto ainda. Porque houve muitos bons meninos que nasceram. Não é verdade? Tem havido muitos bons homens que nasceram aqui e morreram por boas causas. Mas não resolve o assunto. Porque quando morreram, tudo silenciou. A morte fez calar aquela vida. Mas desse que nós estamos lembrando hoje, não. O sepulcro não pode deter. O inferno não pode deter ele. Amém? Como o anjo diz, mulher, por que procura o que vive? Como você vai procurar a vida na morte, mulher? Amém? Por que procura o que vive entre os mortos? Ele é a ressurreição e a vida. Ele não pode morrer. O corpo sim, mas ele nunca morreu. Então a morte, o sepulcro não pode deter ele. A morte não pode deter ele. O inferno não pode deter ele. Amém? Então, diz ele, então houve muitos homens que fizeram uma grande afirmação. Mas quando a vida cessou, tudo parou, né? Mas este fez grande afirmação e ele cumpriu o que havia afirmado. Ele tinha falado que destruiu esse tempo, em três dias levantarei. Eu tenho o poder da minha vida e rever de novo. E isto ele cumpriu na manhã de Páscoa, né? Ele selou isto, como confirmou o que havia prometido. O profeta, na mensagem, vivendo, morrendo, sepultado, recitando e vindo, ele fala que tinha que ser mais que um homem para estar ali, né? Ele não era apenas um homem. Ele era um homem, cumpriu a parte do homem e Deus. Não era apenas um profeta. Um profeta não poderia passar aquilo. Um homem não poderia passar aquilo. Diz ele, o ser humano, o homem nunca entenderá o que foi aquele dia no Calvário, né? Diz ele, o homem nunca, a mente humana nunca entenderá, né? O Espírito Santo nos traz fé para isso, né? Diz, poeta, tentar expressar e até perder a sua mente. Não tem como expressar nessa mente finita, né? O grande amor de Deus. Não tem como expressar esse amor que ele sente por mim. Mas o Espírito Santo nos traz uma compreensão. E por fé você pode crer. Mas você não consegue ter palavras para expressar isso. Amém? Ele diz, o homem nunca saberá o que foi isso. Mas graças a Deus que ele enviou o Espírito Santo para que você possa aceitar. Por fé de um dia, ele me procurou, o Espírito Santo me procurou, e disse, isso foi por você, ele lembrou. Amém? Isto foi por você, pecador. E você então abraça sem saber explicar, mas aceita. você não consegue explicar para os outros, mas você o aceita para vocês. O homem nunca saberá o que foi isso. Esta é a razão porque nenhum outro poderia morrer daquela forma. O homem não poderia morrer daquela maneira. Ele diz que o ser humano não tem a composição, né? tinha que ser mais que o homem para estar ali, tinha que ser Deus em carne humana. Ele disse que você, não há como você poder ter aquele tipo de dor. e muitos, muitos, até cristãos morreram por boas causas, profetas, mas sempre foi por, ou morrendo por sua própria convicção de fé, ou até mesmo se fosse por uma nação, ou algo, mas Jesus não. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele sofreu a dor do mundo inteiro. Era toda a dor do mundo inteiro num só coração. Todos os pecados do mundo inteiro num só corpo. Então é diferente. O profeta necessitava ser mais que um homem para chegar até ali. Amém, irmãos? E só mesmo esse mensageiro para nos expressar tão bem. Porque a Bíblia sempre foi lida, crida, e houve muitos filhos de Deus que falaram sobre o sacrifício, mas não como igual a essa era. Não com a tão grande compreensão do Espírito Santo nessa era. Através do mensageiro. Amém, irmão? Como nos dizia o irmão Alessandro, né? ninguém se prestou tão bem como nessa era. Amém, irmãos? Ele disse, então era necessário mais do que um. Do que um homem tinha que ser Deus em carne humana para suportar aquilo. E morreu de uma forma tão dolorida, com tanta dor que morreu com seu coração partido. E disse ele que não pelos cravos e espinhos, nem a lança, mas a pior dor que Jesus tinha. Ao ponto que houve uma reação química em seu corpo, né? separando água e sangue e diz que aquela dor era a dor da rejeição da humanidade, da ignorância do homem. Amém? Era a dor da sua alma, daquela criatura que ele veio salvar e desprezou ele. Dizendo o profeta, nunca houve alguém tão desprezado como Jesus. Nunca houve alguém tão rejeitado como Jesus. E diz que aquilo partiu o seu coração. Diz que ele morreu mais pela essa dor de que mesmo a dor dos cravos. Mas era o sentimento, né? Pela sua rejeição. Amém? E ainda orando, dizendo, Pai, perdoa-se. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia o que estava fazendo. Mas as pessoas não. Amém? Então, disse ele que ninguém poderia suportar aquilo a menos que fosse Deus em carne humana para que pudesse suportar isso, né? Seguindo, então, estou meditando na mensagem vivendo, morrendo, sepultado, recitando e vindo. ele fala isso no parágrafo 17, 16, né? 17, 18, por aí. Falando sobre esta tão grande dor de Jesus, né? Por mim e por você. Você crê que foi por você? Por isso eu estou aqui. porque eu reconheci porque eu reconheci que foi por mim. Amém? Ele morreu por todos, mas nem todos os desejos querem aceitá-lo. Mas o profeta, Deus sabia que você eu amaria. Ele não vem aqui apenas porque alguém tivesse pena ou sentimento dele. Deus não trata seus negócios assim. Ele sabia, Ele vem por você. Ele sabia que você aceitaria isto. Amém? Deus te viu você assentado nesses bancos ouvindo a mensagem. Então não é nada de agora. Isto é um plano que já foi lá na eternidade. Deus não está fazendo nada novo. Amém, irmãos? Deus já viu você. Você não está surpreendendo a Deus. Amém? Então diz ele, né? Também na mensagem a notícia da última hora mais importante do parágrafo 13, né? A notícia da última hora mais importante da história. Nossa mensagem portanto é verdadeiramente a notícia da última hora mais importante que a história já conheceu. Tem havido todo tipo de crenças fabricadas e assim por diante. Mas a mensagem que a igreja tem é a notícia da última hora mais importante que já atingiu o mundo. Sim, senhor. Nós o enterramos como morto. Mas ele se levantou. ele esteve aqui sim. Ele morreu sim. Mas também tem uma outra ele recitou. Diz que a única religião tem o seu fundador a tumba vazia é o cristianismo. Há uma tumba aberta em Jerusalém fazendo o que? Testificando que há ressurreição e ela prova que as outras tumbas também vão se abrir. Não foi só ela que vai ficar vazia. Se eu partir antes a minha vai ficar vazia também. A sua também vai ficar vazia. Ela está testificando, irmão. A testificar da tua ressurreição porque a dele já foi feita mas a tua terá que ser feita se você partir. E aquela tumba lá testifica que a tua também vai se abrir. A começar pelo Gerson Vila. Amém! Queria que vai se abrir? Vivendo ou morrendo somos dele. Porque já estamos na ressurreição. Sim, ele morreu sim mas enterramos mortos sim mas ressuscitou. Ele não ficou ali. Amém! Ele estava morto quando o enterramos mas agora Ele está vivo para todos sempre. Estes são verdadeiros os fatos. Ele não está morto mas Ele está vivo para todos sempre. Que mensagem! Que notícia! A igreja deveria estar emocionada a dizer. Esse é o dia que os crentes nascam de novo deviam estar gritando mais alto suas vozes. porque isso foi por eles. Amém! A igreja deveria fazer isso arder nos corações de cada um daqueles com os quais ele entrasse em contato. Fazer arder o coração de cada pessoa que você é de contato. E você arder da ressurreição que isso possa atingir aquele coração. ele não está morto mas vivo e isso deveria ser manchete em todo lugar mas eles não creem nisso. Esta é a razão disse ele. Agora diz ele esta é a razão que isso não produz manchetes mas para o crente isso produz a manchete no coração do crente. Quando ele vê e reconhece isto isto emociona mais do que tudo que pudesse ser feito. Isto lança a manchete que reluz por todo o restante do mundo morto. Então logo eles veem que ele está vivo e com sua igreja que emoção é para o crente. entre as maiores manchetes que poderiam ser publicadas é certo nossa mensagem hoje a mensagem da Páscoa Glória a Deus dizendo ele ainda no 15 no 39 fala quando Maria estava eu creio que no sepulcro diz ele então hoje queremos apontar alguma de nossas grandes escolas de teologia para eles alguma de nossas organizações mas a recuperação dela veio do seu choro e da sua perda a recuperação dela veio seu desespero se foi quando ela ouviu seu nome ser chamado e ela o reconheceu como seu senhor e ele foi perguntado por que procuras o vivente entre os mortos e Maria descobriu que o senhor não estava naqueles credos mortos e assim que a igreja reconheceu como fez Maria que nosso senhor esse reto não está em um credo temos reconhecido isso né ele está na palavra mas está na experiência pessoal do batir do espírito com o espírito santo no coração do crente ali está ele né numa experiência pessoal do batismo do espírito santo no coração do crente amém é isso aí quando você conhece Jesus como como ouvimos os irmãos né falando intimamente intimidade com Deus quando acontece uma ressurreição em seu coração diz ele na mensagem vivendo morrendo sepultado recitando e vindo no trinta né não é de se admirar que isso traga ao meu coração uma aleluia não é de se admirar que isso faça os homens se porem de pé diante da morte né isso faz o homem encarar a morte né como Paulo e pôde dizer falar com a morte onde está o teu agulhão né e o profeta a morte teve que parar e ouvir Paulo e reconhecer que Paulo tinha razão que ele tinha perdido o poder para Paulo mas até então até Cristo vir todo homem temeu a morte porém depois que Jesus recitou ela se defrontou com os cristãos e eles não temeram mais amém morte onde está o teu agulhão ela teve que parar e lembrar que que ela tinha perdido o ferrão né o cavalo né eles eram um seto que somente faz barulho mas não pode fazer mais nada para você amém e ele olhou para o sepulcro que era apenas um goeiro romano de profeta ali né e ele diz tu sepulcro amém onde está tua vitória dizia tu não pode fazer nada mais comigo a morte teve que reconhecer que Paulo tinha razão amém ele disse que a morte teve que lembrar que havia uma sepultura vazia em Jerusalém né então ele disse por isso que homens podem se pôr de pé diante da morte como disse o Mambana que ele amava ver um cristão partir daqui salvo né e a coisa pior que existe é partir daqui sem salvação e de todas quadro triste que ele ouviu como ao redor do mundo né tantas coisas tristes que a pessoa vem em países nações e lugares difíceis ele fala de tantos quadros tristes mas o quadro mais triste foi um ser humano a partir daqui sem salvação mas o quadro mais lindo ele disse que amava ver um cristão antes de partir chegar ali antes de partir ele disse quando o solo queimou um bom de morte a partir ele disse que assolherou o seu carro né para chegar antes que ele partisse queria ver aquele santo partir amém e ele começou a conversar com ele e dizer você sabe que você está morrendo de vazio nem estou doente eu estou bem meu corpo sim mas eu não estou bem amém mas você sabe que vai morrer e aí começou a conversar qual foi o dia de toda a sua andança como você ganhou muitas almas a Cristo viu tantas maravilhas que deu qual foi o dia mais maravilhoso que você teve qual o dia mais precioso da sua vida ele disse e agora esse é o momento mais maravilhoso da minha vida eu só estou guardando o momento quando ele entrar para aquelas portas para mim encontrar com o meu senhor essa é a maneira de um cristão morrer em paz com Deus amém então faz que o homem se pôr de pé dentro da morte faça as pessoas chamar todas essas coisas que não são como se fossem porque recitando ele justificou e como você sabe que recitou porque ele está recitado em nossos corações justificado livremente para sempre e a única forma de você saber que ele recitou é que ele tenha recitado no seu coração você nunca saberá se não tiver a ressurreição em seu coração amém o profeta fala na mensagem que casa me edificareis parágrafo 25 no final desse parágrafo ele fala sobre falando que os irmãos do avivamento e estamos todos nos acomodando distanciando do espírito e tornou-se uma coisa muito natural para nós ele devemos adorar em espírito onde o espírito de Deus não somente nossa mensagem deveria ser a chamada da hora mas deveria ser uma chamada em nossos corações eles perguntam se compreendem eles têm que estar em nossos corações ou então não podemos não podemos apresentá-la corretamente às pessoas e se isso não tiver em nosso coração nós não temos como apresentar às pessoas amém eles têm que estar no seu coração para que as pessoas também possam receber isto Paulo disse que ele queria conhecer a Cristo no poder da ressurreição para que a fé das pessoas não se apoiassem na sabedoria humana mas no poder de Deus amém eles têm que estar em nossos corações ele fala também na mensagem o pacto da graça de Abraão ele disse também ali em parágrafo 8 ele segue falando ele disse se você fizer qualquer coisa ou disser qualquer coisa ou pregar qualquer coisa que é contrário à concepção real do seu coração e você tem que pregar aquilo que está no seu coração e se for só qualquer coisa que for contrário à concepção real do seu coração você não pode ter fé amém e você precisa ter fé eu preciso ter fé eu não posso estar aqui apenas falando uma concepção mental você tem que estar aqui dentro para que eu possa ter fé no que eu estou fazendo ter segurança no que eu estou falando amém a sua fé não é só um pensamento mental tem que estar no seu coração diz ele então porque porque você sabe que que você está fazendo então você pode ter fé porque você sabe que está fazendo que dizer que não que não está exatamente correto você tem que fazer exatamente da maneira que você acha que é certo e dizer apenas que você sabe ser a verdade se você não fizer isso você não pode ter fé você mesmo e sua mensagem nunca chegará às pessoas porque ela não pode ser ungida pois lá dentro falando do coração né nesta pequena campainha aqui você está pensando algo diferente do que está dizendo aqui isso realmente não vai funcionar profeta eu creio numa religião sentida no coração amém seguimos ainda mais um pouquinho né graças a deus pela palavra diz ele então ainda o parágrafo da mensagem ao nascer do sol diz a satanás não importa quão religioso você seja e quanto mais religioso melhor né quanto mais igrejismo melhor pra ele diz a satanás não importa quão religiosa a pessoa seja o quanto correto possa ser você em sua doutrina ele não se importa que você também seja muito correto em sua doutrina isso ainda não é problema se você passar por alto essa vida então de maneira alguma vai ressuscitar amém se passar por alto a vida de deus então não haverá uma ressurreição é isso que ele não quer que você enxergue que eu enxergue amém então de maneira alguma vai citar não importa quão religioso quão bom ou quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá não vai mudar nada você tem que pertencer é a ressurreição não importa se você não tem ou melhor nada importa se você não tem nascido de novo diz então o que importa ele é fazer com que você não veja esta vida de deus em você mesmo e você não tenha isto ainda o parágrafo eu creio que é o 54 nascer do sol diz ele eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a cristo hoje em dia profeta diz que temia né que somos muitos que não estamos guiando a pessoa a cristo se não guiamos a cristo perdemos nosso tempo amém se não encontrar jesus no final do caminho perdemos toda a caminhada todo esforço toda religiosidade todo zelo tudo que fizer não encontrar vida perdemos o propósito de deus nossa vida nós precisamos é dele que ele esteja em nosso coração porque já é já é mais tarde que nós podemos imaginar profeta já é mais tarde que pensamos se naqueles dias já é mais tarde que pensamos o que diria ele hoje quer dizer nós não temos nem consciência de quão tarde é e ele tem que estar aqui eles tem que estar aí ou então tudo está perdido irmão e irmã é então eu temo que somos muito que não estamos guiando as pessoas a cristo hoje em dia as estamos guiando a uma igreja uma teoria mas nós somos chamados a guiá-los a cristo amém você é chamado como estrela no caminho do viajante aos pés da cruz diz ele mas temos que guiá-los a cristo ele é o único sim ele é o único que tem vida amém ele é o único que tem vida para dar então temos que guiá-lo a cristo glória a deus somente para nós concluirmos o profeta diz que quando quando jesus esteve aqui né e quando cumpriu-se as escrituras teve por um espaço de 40 dias ainda falando acerca do reino de deus depois da ressurreição né teve por um espaço de 40 dias aparecendo e desaparecendo procurando a cada um dos seus discípulos né amém irmãos e 40 dias no 31 da mensagem vivendo morrendo sepultado recitando e vindo 40 dias depois quando ele estava de pé conversando com seus filhos e procurou cada um deles se você é filho de deus você não será esquecido você saberá a respeito desta ressurreição desse rápido é tão precioso né paulo diz que ele foi à procura de cada um deles apareceu para eles não ficou um sem a visita nesta mudança irmão se vamos nos mudar você não deixa um filho para trás né você vai com tudo que é seu nesta mudança dessa terra para a glória ele vai com tudo que é dele e você é filho dele você é impossível você ficar aqui é como um imã que não tem como você ser atraído será puxado amém não há como ficar aqui nessa mudança os filhos vão todos não vai ficar nenhum filho perdido amém profeta é uma vergonha o pastor perder uma ovelha o pastor não pode perder uma ovelha Jesus no final do ministério disse todos que o pai me deu estão aqui nenhum se perdeu exceto o filho da perdição mas os que eram ovelha estavam todos no Egito profeta Moisés não perdeu nenhuma ovelha agora alguém disse mas ele perdeu de dois mil dois milhões só ficou dois pregadores profeta não as ovelhas não se perderam as ovelhas Jesus e Caleb daquela velha geração amém então tenha certeza que você é um cristão que você é uma ovelha e o bom pastor não tem como deixar uma ovelha perdida se tiver 99 ele vai procurar ainda essa última porque ele não pode ele sabe quantas tem ele sabe quantos vão no rápido ele sabe quem pertence ao rápido nós não sabemos andamos por fé mas ele sabe e ele não vai esquecer de você amém ele não esqueceu nenhum discípulo nem um deles e tinha uns meio duvidando e queriam tocar nele e ver ele foi a cada um amém e apareceu a cada um deles mas 40 dias depois quando ele estava de pé conversando com seus filhos tem ele conversado com seus filhos nessa era a mensagem de Sérgio Moange é Deus conversando com seus filhos nos preparando para essa mudança para essa saída para esse êxito conversando com seus filhos ele diz então a gravidade começou a perder a sua força a obra foi consumada a pena estava paga e ele tinha o recibo na mão era o recibo de Deus ele tinha os filhos a igreja os crentes todo o pecado foi conquistado o caminho se tornou claro ele não mais poderia permanecer na terra tinha consumado tudo e profeta então a gravidade começou a falar com seus filhos e a gravidade perdeu a força e ele foi embora amém glória a Deus Enoque também quando completou seu tempo aqui andou com Deus até que encontrou fé arrebatadora profeta eu espero que algum dia nós possamos encontrar essa fé ele foi caminhando caminhando e começou a gravidade perdeu a força foi embora pra casa e eu espero que algum dia eu e você tenhamos essa fé de Enoque fé tram nadadora amém já vamos concluindo somente falando aqui ainda do poder de ressurreição em nós mesmo na mensagem tua casa parágrafo 65 ele fala assim este espírito santo que está em mim agora verá que eu tenho um corpo imortal jovem e nunca vai o espírito santo que está em você verá que este cabelo grisalho vai desvanecer e que tudo ou melhor e que quer que seja você que é idoso se você já é bastante idoso usando costeletas e caminhando desse jeito não faz a mínima diferença o mesmo espírito santo num piscar de olhos transformará esse corpo será tão rápido que é num piscar de olhos quão rápido você pisca os seus olhos será assim tão rápido amém num piscar de olhos transformará esse corpo naquele dia num homem e mulher jovem isto é o que a bíblia diz o espírito que está em nós agora mesmo agora mesmo não um que virá o que está em nós agora mesmo e Deus em você agora ele ressuscitará você pode ressuscitar a si mesmo e por que você não pode fazer isso agora porque veja as escrituras estão te impedindo você tem que esperar até o rápido até que complete toda a escritura então essas coisas já não segurarão mais a noiva não segurarão mais os eleitos amém irmãos essas coisas não seguram ainda porque falta completar as escrituras porém quando tiver completado nada vai nos segurar amém creio você que você vai estar ali somente para nós concluímos o 93 das 10 virgens e os 144 mil judeus diz ele então 93 está você gostando da leitura ama você Jesus pode você assinar para eles e diz-me aqui senhor amém e ele vê teu esforço para estar nesse culto essa manhã ele vê as minhas coisas que você faz para ele as mais pequenas amém daquela menina que o profeta falou né e foi ver o rei mas ela é pequena estatura ela viu o rei mas o rei não ela abanou para o rei mas o rei ela ficou chorando sentimento patriota nós também temos um sentimento patriota só que o nosso rei nos vê ele sabe que eu estou no culto essa essa manhã ele sabe que você está aqui irmão e irmã ele sabe que você tem passado ele sabe ele sabe o quanto difícil tem sido para você ele não te esqueceu ele te vê ele vê a tua fé mas a menina disse chorando né e dizendo e a professora então procurou mas o que que houve você viu o rei sim eu vi o anoto o rei abanei mas então mas ele não me viu isso não pode acontecer com Jesus isso não pode acontecer com Jesus irmão as mínimas coisas pequenas ele vê e ele sabe a intenção daquilo amém Jesus glória a Deus amém ele vê tudo irmão ele vê a tua dificuldade ele vê a tua dor ele vê a intenção da tua fé nada passa desapercebido aos olhos de nosso rei ele sabe a necessidade dos seus súditos é você o súdito deles súdito deles pertence você a esse reino invisível mas real que o mundo não vê não crê mas você já vive nele por fé já estamos vivendo profetas a pessoa já estão vivendo no reino de Deus porque está dentro dos seus corações ele já está reinando no coração dos seus escolhidos 93 então né algo irá acontecer falando do arrebatamento né alguma coisa do evangelho soará o anúncio de sua vinda estamos falando sobre o fundamento da nossa fé esse é o fundamento da nossa fé se alguém claro que tem muitos nos ouvindo né essa é a razão de nós estarmos aqui essa manhã não é costume religioso isto é verdade não é tradição não é porque nós fazemos parte dessa ressurreição nós cremos que ele esteve aqui e foi por nós morreu para levar nosso pecado recitou para nos justificar e declarar inocente e virá nos buscar este é o fundamento de nossa fé não sente você prazer nisso tantas pessoas se forçando por algo que não tem não tem sustentação bíblica amém paulo dizendo aqui onde comecei mas não eu não eu li mas não comentei sobre o versículo li né apenas li ele dizia que o evangelho que ele tinha anunciado o qual recebeste no qual também permanecei pessoa pode receber mas não permanecer mas paulo de você recebeste o evangelho que eu anunciei também permanecei nele temos recebido uma mensagem temos permanecido nela porque isso é uma caminhada até uma conclusão tem que chegar a um coroamento da sua fé amém irmão está perto do seu coroamento da sua caminhada por mais árdua que seja mas haverá um coroamento haverá um selamento disto então Paulo disse o evangelho que tem anunciado o qual também recebeste no qual também permaneceis pois ou melhor pelo qual sois salvo receber o evangelho permanecer através do evangelho pelo qual somos salvos é o que dá testemunho da nossa salvação da redenção do evangelho diz ele pelo qual também sois salvo se veja a condição para ser salvo pelo qual sois salvo se ou retiver reter é crer é assegurar nisso é tomar posse disso isso é meu isso sou eu não está falando da pessoa está falando em mim esse evangelho amém pelo qual também sois salvo se eu retiver tal como o vó tem anunciado se fizer diferente de Paulo ele disse então você perderia sua salvação tem que ser conforme o mensageiro Paulo amém tem que ser conforme o mensageiro que Deus enviou nessa era amém para poder ser salvo tem que reter o que recebeu e anunciar conforme o mensageiro da era ele não podia mesclar a mensagem de Paulo com a teologia ou com o pensamento religioso tinha que permanecer no evangelho conforme Paulo trouxe Paulo chegou a dizer que ainda que tivesse muitos pais muitos ai que conduziu a Cristo mas eu vou gerei nesse evangelho quem nos gerou nesse evangelho nessa era a mensagem do mensageiro esse é o nosso pai na fé amém somos filhos de profeta amém irmão você se sente honrado por ser filho de profeta porque há pessoas que não querem ser filho de profeta mas para ser filho de Deus tem que ser filho de profeta tem que crer no profeta que Deus o enviou porque ele ele traz ele traz a palavra viva de Deus para você gera você amém a palavra profética né então pelo qual sois salvo se eu retiver tal como o Paulo tem anunciado se não é que cresse em vão quer dizer se não crer conforme Paulo então estaria crendo em vão que coisa né se não crer conforme foi trazido nesta era para nós então estamos crendo em vão amém posso ouvir um amém se não crer conforme foi trazido nesta era então estamos crendo em vão amém porque primeiro vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nós pecado segundo as escrituras as escrituras confirmam isso né e que foi sepultado que recitou o terceiro dia segundo as escrituras esse é o testemunho das escrituras mas somente aqui já estou terminando noventa e três algo irá acontecer alguma coisa do evangelho soará o anúncio da sua vinda e os mortos em Cristo estarão primeiro e nós estivermos vivos e permanecemos seremos transformados em dizer em pé e sentir uma transformação vir o cabelo grisado se vai as rugas desaparecerão transformado no momento num piscar de olhos tão rápido que será a tua transformação amém glória a Deus entraremos nós é melhor encontraremos nossos amados primeiro aqueles que partiram né encontraremos nossos amados primeiro amém diz o profeta na mensagem de quem é este que eles estão nós temos com saudade do nosso santo querido e eles também estão com saudade de nós amém ali está mamãe papai ali está meu amigo oh aleluia estamos prontos e então junto com aqueles que estavam mortos diz a escritura seremos arrebatados a encontrar o senhor nos áreas a ordem da vinda o que oh ver o meu velho papai oh que coisa ver os velhos antes queridos que partiram na fé lá encontrá-los ver a doçura de Deus sabendo que os que se encontrasse primeiro indagaríamos se nós encontrasse Jesus primeiro nós ficaríamos fazendo pergunta a ele mas nós vamos nos conhecer primeiro lá a adoração será perfeita será somente a ele amém aqui estamos aqui adorando a ele pensando nas dificuldades no filho que não veio na filha que não entrou ou naquele outro é um pouco Jesus e um pouco os outros mas lá é só Jesus lá todos se conhecem lá toda a família está em casa a mamãe não vai estar perguntando será que o filho vem mesmo diz que toda a hora mais feliz da mãe é ver os filhos ao redor da mesa diz ali a mãe vai estar como Deus a quer ver profeta não agradava ver aquele vaso de flor aquela velha encostada ali não aquela não é a foto da mãe nós temos outra foto da mãe com todos os filhos em casa ela jovem no espendor da juventude esta é a foto da mãe eleita aleluia irmão esta é a foto que Deus tem em sua mãe amém diz não deixe faltar nenhum raio da sua família nenhum elo glória a Deus ali está mamãe papai ali está meu amigo aleluia estamos pronto então junto com aqueles que estavam mortos aqui já ali ver a doçura de Deus sabendo que se encontrasse primeiro indagarimos a mamãe está aqui será que ela finalmente conseguiu nós pregamos tanto nós tentamos ela está aqui o tio Jô está aqui o irmão está aqui fulano vê Deus ele sabia a nossa preocupação ele disse não não as preocupações vão ficar aqui mesmo amém lá é lugar de adoração só adoração aqui é lugar de enfado e canseiro é preocupação amém ele diz na mensagem quem é este é que o lugar dessa dessa é nervosa esse corre corre empurra empurra não tem tempo para nada lá vocês vão ter todo o tempo porque agora é eternidade amém lá você não vai precisar ficar apressando para falar de algo porque você vai ter passado diz ele vai ter passado 500 anos não passou nem um minuto amém vai falar de uma flor passou-se talvez 500 anos e não passou nem um minuto porque tudo é eternidade amém lá eu vou lá eu vou matar a minha vontade lá eu vou eu vou eu gosto muito de cânticos eu nunca estou satisfeito de ouvir os cânticos e vou procurar um grupo que esteja cantando e ele diz eu vou ficar ouvindo os hinos sem ter hora para parar de ouvir ele diz aqui tudo que eu faço eu gosto de pescar mas eu me canso eu gosto de cantar mas me canso eu gosto de sair de carro cantando mas me canso tudo aqui é cansativo mas lá tudo que você gosta não vai cansar você amém glória a Deus primeiro vamos nos encontrar um aos outros oh oh não perguntando sobre isto estamos todos ali não é de se admirar que ele tenha se levantado e dito amém glória e sabedoria e honra e poder e força os vinte e quatro senhores tiraram suas coroas e prostraram no chão assim todos eles deitaram no chão e adoraram em um desses dias amê-lo para encontrar para encontrar o qual seria seu amado ela nunca tinha visto sabendo que Deus o estava conduzindo nós nunca temos visto o nosso Isaac que é Cristo né porém temos querido no seu elezer amém que está nos conduzindo né glória a Deus creio você que será apresentado o seu Isaac amém uma noiva levada pelo amigo do esposo né levado ao altar amém está você sendo conduzido a esse casamento irmão sabendo que Deus o estava conduzindo por fé né o filho de Jacó o Isaac estava a caminho do campo no entardecer lembre-se é no tempo da tarde e Rebeca montada no camelo e elezer disse ali vem ela agora o profeta o camelo é o animal que carregou Rebeca né mal de força e aquele camelo que levava ela antes disso ela deu água a todos os camelos amém e não era não era muito fácil né eram dez camelos né dez né disse que um só camelo já bebe eu até tinha notado é muita água disse que ela deu água para todos os camelos de eles já teve um trabalho profeta essa tua fé esse crédito que você está dando a minha mensagem é um trabalho é difícil mas isso vai te levar para casa e você continuar dando água a esse camelo levará você para casa amém irmão é profeta algum dia desses o mundo vai descobrir que esse grupo de poder que transforma homens bêbados em cavaleiros mulheres em damas é o mesmo poder que levou isso para casa não é o que virá é o que já está aí esse grupo de poder né que transformou a sua vida é o que vai levar para casa amém o mundo pensando que viria outra coisa não já está já está em operação já está em operação em você irmão amém e esse grupo de poder é que o levou para casa então ele disse ela nunca tinha visto não sabia aquele era o seu marido mas ela nunca tinha visto ela iria conhecê-lo pela fé eu não sei como ele se parece mas ó quando eu vi lá fora quando ela viu foi o amor à primeira vista ele nunca tinha visto então ela ouviu o amor à primeira vista e aqui vem eles para encontrar um ou outro nos campos e ele a levou para estar no reino de seu pai ali e se casou com ela vamos nos pôr em pé irmãos graças a Deus você pode dizer graças a Deus estamos falando de algo não de outro mas algo nosso estou falando de algo meu algo que é seu amém irmãos glória a Deus não de algo que nos contaram mas algo que Deus já fez real em nossos corações e testifica da ressurreição em nosso coração somente cantamos um corinho vamos devolver ao pastor agradecendo ao meu amado Jesus por me achar digno de testificar dessa fé agradece você por isso está agradecido você por estar nesta mensagem da hora irmão nesse tempo tão tão difícil de ser cristão paulo diz que esse tempo seriam tempos trabalhosos tempos difíceis profeta numa oração ele dizia agradeço a ti senhor por manter o cristianismo na terra agradece você a Deus por isso é Deus que mantém o cristianismo na terra é Deus que sustenta a sua fé amém glória a Deus cantamos um corinho eu amo porque ele primeiro me amou esse amor ele tem por você não começou aqui é antes da fundação do mundo eu amo eu amo eu amo porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação minha salvação no madeiro no calvário eu amo obrigado Jesus obrigado Espírito Santo obrigado Espírito Santo amém